Antes de mais nada, eu quero já começar como é que foi atuar aqui nas Festas do Mar, foi a primeira vez, não foi? Foi a primeira vez e foi uma grande adrenalina, ainda estou, ainda estou sob o efeito dela, mas foi uma sensação espetacular, foi muito bom. Estas festas estão muito bem organizadas, temos ótimas condições e a equipe é fantástica, quem nos recebe, quem nos apoia por cá, correu tudo às mil maravilhas. Vocês agora têm uma música numa novela, não é? Sim, o caminho, o tema caminho, que foi escrito e também foi interpretado no disco, em dueto, pela Maria João Abreu, e está na novela Vidas Opostas da SIC, que sim, está a passar na banda. E qual é que foi a sensação, assim, de repente, de assistir uma música na novela? A música, na realidade, não passa toda, só passa um bocadinho, portanto, ainda não tive essa experiência de ouvir o tema, assim, e ver a cena por trás, mas acho que é, dá uma visibilidade bastante grande e, obviamente, uma promoção bastante interessante à banda, a qualquer banda, não é? Agora tenho, é outra questão, é uma curiosidade minha, que é, várias artistas fazem isso, e agora estou a tirar a dúvida a vocês, que é porque é que o álbum que vocês lançaram tem o nome da banda? Também foi natural, os Iron Maiden fizeram isso. Isso que os Iron Maiden resultou... Nunca me fizeram essa pergunta e, de facto, nunca pensei nela, mas há uma coisa que eu acho que pode ter estado na essência dessa escolha, que é o facto de nós nunca, ou nunca, não é nunca, mas no início nunca considerámos o nome Namorados da Cidade o nome de uma banda, mas sim o nome de um projeto, e o nome de um projeto que achámos que faria sentido ser, não só o nome da banda, mas deste primeiro trabalho que, na realidade, caracteriza o projeto. Portanto, acho que, se calhar, inconscientemente, e estou-te a dizer isto aqui quase em primeira mão, acho que inconscientemente chegámos a essa decisão. E agora, para a última pergunta, só quero perguntar quais é que são as vossas expectativas daqui para a frente, e projetos que tenham futuramente. Basicamente, um dos projetos é continuar a lutar, e eu ia até tocar muito. Nós gostamos, os discos, é giro gravar, é giro compor, mas nós gostamos mesmo é estar em cima do palco e tocar, e tocar, e tocar, e tocar.